Fala amigo da Barco Titan, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, finalmente, esta Super V-Max Slim que está montada aqui, tá bom? 6,5 metros de comprimento, 2,10 de largura, topa lançada, está com um monte de acessório extra e um 115 HP Pro XS, fica excelente, um custo-benefício para ter uma grande velocidade final e também uma ótima economia. Então bora dar uma olhada! Então amigo da Barco Titan, esta aqui é a Super Slim, né? Estou falando aqui para vocês, por quê? Porque o modelo padrão da V-Max Slim é 6 metros por 1,70. A gente pegou e adaptou, logicamente, fez aquela famosa personalização na lancha e ficou bem bonita, né? Ficou com uma cor, ficou contrastante a lancha, tá? Porque ela é vinho com dourado, a capota vinho e dentro ficamos com estofamento bege com azul. Lucas, o que você achou? Eu gostei. Eu gosto, assim, de coisa contrastante. O meu barco, quando eu fizer, vai ser diferente, tá? Não vou falar agora. Ela tem alguns diferenciais já de cara, já está com piso EVA, está com bombinha pressurizada, já tem a parte de ligação de motor elétrico, som com 4 caixas, GPS sonar, rádio VHF, nós temos aqui torre para esqui, banheira lançada, ela é 6,5. Com a banheira lançada, vão lhe cobrar 7 metros nas marinas. Cavalete, tá? Isso aqui são todos acessórios extras. Antes de eu começar a falar um pouquinho mais dela, eu sei que vocês vão me perguntar preço. Vamos lá. O preço dela, eu estava vendo, o preço dela, esse barco, como o barco é personalizado, a gente vai verificando tudo. Esse barco dá o trabalho de uma 6,5, velho. Ela tem menos material, ela é um pouco mais em conta. Então o valor padrão deste casco, sem os extras dela, vai ficar por volta de 57 mil. O valor da padrão 6,5 é 6,1. Isso já está com acessórios padrão inclusos. O que a gente tem de extra? A gente tem R$4.500,00 de piso EVA extra. A gente tem R$1.500,00 da bomba pressurizada. R$300,00 da ligação elétrica aqui. Ah, lembrando, a Slim não tem esses bancos concha. Então nesse valor que eu falei de 57, só dos dois bancos é R$3.000, beleza? A gente tem outro extra, tá? Vai anotando os extras aí. Som com quatro caixas, R$2.500,00. GPS sonar, hoje em média, dá uns R$2.000,00 também. Rádio VHF com base em antena, R$2.300,00. Temos um estofamento intermediário aqui, outro acessório extra de estofamento intermediário. Tudo no jeito que tem um valor aproximado de R$2.500,00, porque aqui é uma caixa seca, com estofamento tudo certinho. Estão anotando os extras, né? Torre disse que R$1.800,00. O cavalete desse fixo, em média, R$2.800,00. Popa lançada, em média, R$4.000,00. Vocês estão vendo o tanto que eu falei de acessório extra, né? Sim, esses são todos os acessórios extra dela. E um motor desse de R$71.000,00, você vai ter um conjunto aí de mais de R$140.000,00 com tudo isso de acessório extra. Ah, Lucas, meu amigo, tá cheio de acessório extra. Aqui é aquela diferença entre você pegar um carro pelado e um carro completíssimo, entendeu? Agora vamos falar aqui também a capacidade dela. Ela tem uma capacidade de pessoas alterada, logicamente. A gente tem um estofamento grande aqui na frente. Mas vamos contar que ela tenha uma capacidade padrão de 10, né? Uma capacidade padrão de 10. Quatro pessoas aqui, piloto e copiloto. E duas pessoas de cada lado. Mais esse estofamentozinho intermediário. Totalizando 12 pessoas. Sim, 12 pessoas. Este 115 HP, como ele vai ter um desenvolvimento, Lucas? Bom, o barco leve com certeza irá passar das 40 milhas. Vamos verificar no teste, mas com certeza vai passar das 40 milhas. Deixa eu até olhar a hélice aqui pra ver se eu não tô falando que tá besteira. É, tá com uma 14. Pode ser que até estoure o giro, né? Até precisa de uma hélice maior. Porque ainda tem um cavalete. O cavalete dá mais velocidade final no barco. E quando tiver pesado? Bom, quando tiver pesado, logicamente, um casco desse aqui, você vai navegar aí. Você vai navegar a velocidade de cruzeiro, né? A 30 milhas. Enquanto você leve, vai gastar menos de 20 litros hora. Pesadinho, você vai gastar aí uns 24 litros hora, mais ou menos. Pesado, com a capacidade de carga dela máxima. Lembrando, barco entrou em planeio, aí é só vantagem, né? O problema é quando você tem um motor que não consegue fazer a sua embarcação entrar em planeio. Beleza? Vocês podem ver que, em comparação, olha aqui o mais lindo lado, ó. A borda dela é um pouquinho mais baixa que a outra também, por conta de ser o mais lindo, né? Agora vamos estar entrando aqui, né? Adentrar nela aqui pra gente verificar. Vou tirar aqui meus sapatinhos, né? Porque piso EVA é bacana você não pisar, não sujar a embarcação, né? A gente tem aqui, logicamente, castelo de proa. Abaixo do castelo de proa nós temos a aberturazinha do castelo de proa pra estar guardando alguma coisinha aqui. Bem bacana. Tomadinha pra pôr posteriormente o motor elétrico. Abertura da caixa seca, olha aqui. Só depois vão mandar os meninos prender aqui a mangueira, né? Ó, chuveirinho aqui, ó. Chuveirinho bem bacana. Fazer as coisas com uma mão é meio complicado. Mas tá aqui, ó. Você tomar banho aqui na proa, beleza? E aí, peraí aqui. Assim, na proa, como a borda é baixa, né? A mangueira tem que ir pro lado, né? Ela não tem como ir pra baixo, como vocês vão ver a chuveirinho dali. E quando for fechar, toma cuidado pra não ficar assim, tá? Porque senão você pode encher de água o barco. Estofamento à frente do comando. Capacidade até duas pessoas. Vamos ver. Eu vou sentar de ladinho aqui. Tô sentado, encostado aqui. Ó o espaço que sobra à frente. Bom, teoricamente dá duas pessoas. Ah, Lucas, dois adultos bem pesados. Bom, aí você está judiando, né? Você pega aí um carro comum hoje e bota três adultos atrás. Fica apertado? Pois é, a mesma coisa. A gente tem caixas térmicas abaixo aqui desse estofamento. Estofamento todo preso no velcro. Justamente pra acontecer isso aqui, ó. A criança vem aqui, ó. Papai, tio. Pois é, ela não rasgar seu estofamento. Não tá arrancando. Pra depois você vir aqui e arrumar o estofamento. Pronto. No jeito. Ah, isso aqui sai voando? Não, não sai voando. Tem teste? Tem teste. Mais de 50 milhas. Não voa, pode ter certeza. Vindo aqui, vamos ver a altura da capota? Teoricamente, eu estou em pé, né? Desculpa que tá meio escuro hoje, mas teoricamente eu tô em pé nessa capota. Isso me surpreendeu, né? Você que tem menos de 1,80, você fica em pé nessa capota tranquilamente. Aqui está o comando. Eu não coloquei o volante. Melhor de ver as coisas. E por que eu não coloco o volante? O volante é bem chato você colocar e tirar. Aí eu espero sempre a pessoa decidir o volante. Temos aqui painel elétrico pra fazer o gerenciamento de todos os acessórios aqui dele. Temos o Smart Craft, RPM e relógio de trim. São os três relógios que vêm como padrão no 115. Relógio de combustor. Temos aqui também, olha aqui, o GPS sonar, né? Tá desligado, esqueci. Radiozinho, icon bem bacana aqui com anteninha. Caixa de som, uma de cada lado. Poltrona. Isso aqui é porque quando a gente envia, tá o barco de você, tudo. O seu barco, os manuais, tá sempre dentro. Geralmente a gente deixa de padrão na caixa do GPS. Poltroninha de fibra bem bacana que é um diferencial da VMAX Slim. Então se você quer a Slim com esses bancos normal, tipo assim, eu quero esses bancos normal sem ser esse pra ficar mais barato, você já economiza um valorzinho aí, tá? Sonzinho, no jeito. Aqui a gente tem o estofamentozinho, né? Estofamento lógico, único. Bom pra sentar a criancinha, ó. Mas senta, adulto. Tô sentado, tô escorado. Dependendo do seu grau de intimidade, você mete o bração aqui. Ou não, você fica comportadinho, né? Bonitinho. Dá pra esticar as pernas, deixar a perninha aqui. E é uma caixinha aqui embaixo. As quatro poltronas, bem bonitinhas, todas rebatíveis, tá bom? Chapinha aqui pra você vir e justamente fazer isso aqui, ó. Pisar em cima, sem pena, sem dor e sem piedade, beleza? Agora a gente tem aqui tanque de combustível. Capacidade média de um tanque desse aqui, Lucas. Vai beirar os 150 litros. Você vai ter uma autonomia excelente. Chave geral aqui fora, que foi escolhida. Cavalei tão bonito, hein? Cabeça do 115 também, Pro XS, muito bonitona. Rabeta de 20 polegadas. Motor 4 cilindros. Direção mecânica, sim. 115 HP com a direção mecânica fica muito bom. O problema da direção mecânica é ter uma direção aquela que o cabo faz uma curvona lá por fora. O cabo fica todo curvado por dentro da borda. Isso transforma a direção e deixa ela mais pesada. Desse jeitinho, ela fica, não fica pesada, fica até leve, né? Logicamente na direção do 160. Aqui a gente tem tudo bem bacana aqui também. Duas baterias. Bomba aqui, ó. Dê. Vou mostrar aqui pra vocês. Bombinha pressurizada. Aqui a gente tem kit filtro separador. Bomba de porão. Ah, essa aqui ela não tem só uma, ela tem duas bombas de porão. Uma bomba de porão já com automático e uma bomba de porão separadamente pra lá. Dá mais segurança você ter duas bombas de porão na embarcação também. Olha aqui, ó. Soldado esse eixo maciço. Tem capacidade de você rebocar uma embarcação. Logicamente você não vai poupar rebocar um iate aí atrás. Tampa grande. Bom que ela só faz barulho quando fecha. Quando tá navegando, não fica fazendo barulho. Isso é bom demais, tá bom? Bom, então esse vídeo que eu queria trazer pra vocês, dessa super slim, tá? Todo suado, tá um calosão. Então peço pra vocês desde já. Manda o vídeo pro seu amigo. Se inscreve nesse canal e clique aí em curtir, tá bom? Isso ajuda demais pra eu tá fazendo os vídeos. Tem que colocar uma iluminaçãozinha ali no fundo porque está meio escuro hoje, tá? Ela tá num local que não tem tanta iluminação. Pra lá fica melhor de gravar. Mas como não dá pra eu pôr na costa e colocar lá rapidinho, a carreta tá ocupada, é isso aqui, né? Vai ter teste dessa slim? Vai ter teste. Vamos ver o desenvolvimento dela. Lembrando, isso aqui é um casco meio que novo, né? Eu tenho ideia do desenvolvimento desse casco? Tenho ideia dele. Mas é um protótipo. Um protótipo entre aspas, logicamente, que ele é derivado da gente 6,5 tradicional, tá bom? Ficou bem bonita a embarcação. Até com a poupa lançada, tudo isso de acessório. Provavelmente eu coloquei o valor total aí, somado todos os acessórios esses. Lembrando novamente, o valor de um casco desse aqui, sem os extras. Ou seja, você pega esse casco, você tira o piso, tira o GPS, tira o rádio e tudo. Você deixa só o que é necessário. Estofamento, capote, acessório padrão. Ele é 57 com aqueles bancos. Sem esses bancos, até 54. É um valor até interessante. Lembrando, ela é 6,5 por 2,10. Tá bom? Larguinha. Lateral de 2 milímetros. Faz ela ser bem levinha, tá? Mas chega de enrolação. Peço pra vocês. Manda o vídeo pro seu amigo. Se inscreve no canal. Um grande abraço. Aproveita que vai ter o teste dela. Então tem que se inscrever pra ver o vídeo, tá? Vocês já sabem, né? Vá com a mais forte e vá de titã.